Ainda não fizeram nenhuma. A galera está pirando nos assuntos, cara. Estão gostando muito do papo. Não, não tem como não gostar, cara. O cara é uma enciclopédia humana. Vamos aproveitar. Também, pô, eu não saio, não durmo depois da meia-noite desde... É o Google da parapsicologia. É o mínimo. Imagina eu chegar aqui e falar, cara, eu durmo todo cedo e estudo o dia inteiro. E não tenho o que falar para você. Fiquei decepcionado com a tua vida. Cara, vamos colocar um pouco... Você deve ter pensado, perdão, você deve ter pensado, pô, o Wesley mora em Floripa. Esquece, né? O Wesley vai me dar a dica dos lugares no P12. Vai comigo na Green Valley. Renato, vou te falar uma coisa que você não vai acreditar, cara. Quanto tempo você não vai para a praia? Eu moro há quatro anos aqui e, sério, eu acho que eu fui umas sete vezes à praia. Mentira. Sete? Praia de Jurerê eu nunca fui. Eu nem sei o que como era. Nunca fui. As praias daqui mesmo. Eu fui em uma casa lá em Jurerê, de um empresário aqui, que eu fui num churrasco lá dele. Deu. Fui no Campeche, fui ao Campeche uma ou duas vezes, fui na Amor umas três vezes e fui na Joaquim uma vez. Não conheço Barra da Lagoa, só fui no Réveillon, mas nunca fui à praia, assim. Não conheço ingleses, não conheço Daniela, não conheço... Nem sei o nome das praias, cara. Só estudando, velho. Cara, minha vida é... Fazer uma pegadinha com ele, levar ele na galeta. É, na galeta. Nunca fui na galeta. Renatão, tem que... Ô, Maurício, vídeo na galeta com o Renato. Vídeo na galeta com o Renato. Por que vocês querem ver o Renato pelado, velho? É a praia de nudismo do mundo. Não, é você que vai filmar. É você que vai filmar. Nós vamos ver a tarde. Nós vamos assistir de casa, velho. A gente já gravou um vídeo e o Juan falou, ô, a gente precisa levar o tiozão na praia de nudismo. Eu falei, você leva, você grava, tô suave. Não sei se a galera pratica lá, cara. Você pode ficar peladão. Você se resolve com a Tati. Eu tô de boa. Imagina você lá, tiozão, fimose balançando. Ah, moleque. Bicho solto. Vira lata solto na areia da praia, tio. Como veio ao mundo. Cara, praia de nudismo é uma coisa que eu acho que culturalmente no Brasil não pega. Eu não sei se a galera... Vocês sabem, Maurício? Eu não sei se a galera faz lá o nudismo. Acho que um ou dois devem ficar peladão, mas você pode ir de roupa, né? Não precisa tirar a roupa. Não é obrigado. Não, não é obrigado. Praia da Galeta, Maurício. Só chega pelo trilho, eu acho. Acho que é só uma trilha. Se faz uma trilhazinha, chega. Não chega por... Você não tem nem ideia disso aí. Você nunca foi lá? Eu não sei. Eu ouvi falar, né? Ele é o cara que visita as praias pelo YouTube. Manja? Pelo Google Maps. A galera normalmente acha assim, velho, o Wesley mora em Floripa, tipo, sai de casa, tá na areia da praia. Meu, eu fiz sete vezes, eu acho. Em quatro anos, irmão. Quatro... Quase uma vez por ano, cara. Quatro anos, cara. Eu não... Por isso que eu tô bronzeado, cara. Qual é o seu hobby? Estudar. Estudar. Treinar. Não, estudar não é seu hobby, é sua profissão. É, mas... Porque você é um mestrado e um doutorando. Treinar é meu hobby, agora eu tô cozinhando mais, tô tendo uma... Eu queria... Você tem... Você come de tudo ou você é um cara, tipo... Não, agora... Sou vegetariano? Tem 14 dias, 15 dias que eu tô fazendo dieta certinho, regrado. Antes eu comia meio no feeling, assim. Agora eu tô cozinhando. Antes eu comprava marmita, pronta. Agora eu falei, não, não quero mais marmita. Eu vou cozinhar meu alimento. Quero fazer meu alimento, experimentar como é que faz e tal. Você não cozinhou? Tô cozinhando agora. Agora eu tô... Como de tudo, como de qualquer coisa. Só azeitona aqui, não. Mas é isso, cara. Minha vida é... Chata, tá ligado? Mas caralho. Cara, minha vida é monótona pra caralho. Cara, a gente chegou. Fica tranquilo. É. E a tua namorada? Mesma vale que você? Bem de boa, cara. Bem de boa. Bem de boa. A mais. Super tranquila. Super tranquila. De boa. Caseira. Caseira. A gente cozinha. Se for pra tua casa, ela não vai ficar com ele como? Vem cozinhar comigo, a gente vem treinar aqui no final de semana. Agora eu vou mudar aqui pra perto, vou treinar aqui todo dia. A gente vem aí, treina, passa no super, chega em casa... Vai virar bodybuilder, cara. Faz a comida, aí assiste um filme na TV e sei lá, nove horas a gente vai dormir. Igualzinho você, cara. Aí acorda às seis da manhã, eu vou pro trabalho, eu adoro estudar de manhã, então eu acordo às cinco e meia, às seis, eu faço uma sessão de estudo até umas nove. Aí respondo umas caixinhas no Instagram, faço uma sessão de estudo, ela fica no sofazinho lendo, ela é leitora ávida, assim, lê, lê, nunca vi uma pessoa que lê tanto. É mesmo? Ela lê muito romances, vídeos. É médica. Médica? É radiologista. Legal, cara. Cárdio? Radiologista. Radiologista, rádio. E ela lê muito, assim, ela fica lá no sofazinho lendo e eu trabalhando, no final de semana, e o gato sentado na poltrona. Aí a gente treina meio-dia, à tarde assiste um filme, uma série, janta e essa é a vida. Às vezes sai um domingo, normalmente a gente sai mostrar num restaurante, sempre vai num diferente. E a vida do Wesley, cara, é emocionante pra caralho. Não é, pra você ver... É um cara pra cato, velho. Ah, né? É um cara pra cato. Aí quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei assim... Por exemplo, é um jeito que, por exemplo, combina... Agora imagina eu com a vida do Wesley. Não, você... Meu, Julião. Acelerado e nivelado. Vamos fazer um quadro que vocês fizeram com o Julião, vivendo a vida do Wesley. É verdade. Você vai lá no meu apartamento, cara. Você assistiu esse vídeo? Assisti, meu apartamento tem 70 metros quadrados. Você vai ter que ficar lá no meu apartamento, cara. 70 metros quadrados, mano. Que pariu, Julião. Imagina eu bater... Sabe aquelas baratas que você prende? Não, você vai bater nas paredes, igual a bolinha de ping-pong. Aí você vai ter que ficar estudando o dia todo, sentado numa cadeira, ouvindo um lo-fi, calminho, assim, bem tranquilo. Nossa, calma e tranquilo. Interno, Renato, na metade do dia. Chega lá seis horas da tarde, tô eu pegando a corda, laçando no teto, ajustando a gravata. Cara, a minha vida é muito tranquila, velho. Nossa, a minha vida é o oposto de você. A minha vida é muita loucura, velho. A sua deve ser... Ah, telefone. Ah, muito loucura, cara. Cara, a minha três pessoas falam... Hoje eu tô em Floripa. Domingo eu tô em Porto Alegre. Segundo eu tô em São Paulo. Não, não tem como, cara. Cara, um cara me mandou uma mensagem... Daqui quatro semanas eu vou pra Ohio. Antes de Ohio, senta a Fiamma aqui e fala pra mim que eu vou pra Manaus. Cara, um cara me mandou uma mensagem falando assim, irmão, eu quero te trazer aqui pro Japão fazer um evento. Japão. Eu pago tudo, até tem gente aí que tira o visto com você, vai ter dois intérpretes com você, refeição personalizada, academia, hotel e mais um budget de X valor bem alto sem valor. Tipo, o dobro do que eu cobro. Eu botei alto mesmo pra tentar... Pra não ir. É. O cara aceitou. Cara, amarelei. Falei, não, não tem condições. Você não foi! Só viagem em dois dias. A outra pessoa me manda ali, vem aqui pra São Paulo fazer um evento, cara, a gente te paga 30 mil reais por uma hora de palestra. Cara, eu não vou ver. Porque não... Não quero sair do meu senhor. É, minha rotina, velho. Cara, quando eu comecei a ganhar grana, eu tinha um sonho. Só. Um sonho. Eu queria ser professor de federal. Ganhar 12 mil por mês ali. Entendi, você queria ser professor de faculdade. E eu tinha um sonho. Comer fora sem olhar o preço. Esse sempre foi meu sonho financeiro. Não ficar comendo... Comer num restaurante e não olhar o valor, cara. Tipo, eu quero isso, isso, isso. Pega você aí pra minha família e eu não quero saber quanto tá. Hoje eu consigo. Todo domingo eu realizo meu sonho. Eu e minha namorada vamos a um restaurante. Já fizemos um tour por vários. Esses eu posso indicar, restaurantes bons pra vocês. E a gente vai todo domingo num restaurante diferente aqui de Florianópolis. Porra, Wesley, cara. Você nem sabe. O Júlio e o Renato vão viajar no domingo. E aí eu não tenho onde almoçar no domingo. Aí, ó. Não tem que almoçar, Maurício. Vou almoçar. O Wesley vai me levar pra ele. Vou almoçar. Vou levar. Tá convidado, Maurício. O problema é que ele não olha o preço, só que ele não falou que não divide a conta. Ele falou que paga pros familiares e ele me chamou de irmão aqui três vezes. Boa, Maurício. Tudo bem. Boa, boa. Maurício, agora você mostrou que você é de diadema, pai. Agora você mostrou que você é de diadema. Família, família, família. Chama de irmão, tem que pagar o almoço. Wesley, ó. Eu e o Maurício aqui é de diadema, velho. Esquece, pai. Cara, e é isso aí, velho. E aí, tipo, o dinheiro pra mim começou a ter uma função que é fazer o que eu quero e dizer não, cara. Pra mim o dinheiro tem essa função. Então hoje, se eu tô aqui com vocês é porque realmente eu quero estar aqui. Eu não aceito convite de fazer coisas que eu não quero. Eu nego live no Instagram com um ator de não sei aonde, porque eu não quero, velho. Quero. Que legal, velho. Eu nego o cara que quer me levar no networking porque tem não sei quem e querem me pagar tanto pra ir. Eu falo, cara, não tô afim. Então hoje eu faço o que eu quero, velho. Se eu tô aqui é porque eu quero. Isso aqui você chama de autonomia. É, velho. O dinheiro pra mim tem essa função. Dizer não e fazer o que eu quero. Duvido se vocês levarem ele pra Green Valley. Ele vai virar e vai falar assim, não quero. É, a Green Valley vai ser apelativo. Você viu a frase que ele falou? Ele falou assim, ó, dinheiro serve pra muita coisa. Mas uma coisa que esse dinheiro serve pra mim é pra eu poder dizer não, não quero e fazer somente o que eu quero. É isso, cara. Que legal. Grana pra mim é isso, velho. Então eu não quero ir pro Japão, não vou. Se eu tivesse gastando meu dinheiro, eu ia me forçar a ir pro Japão porque eu tenho que pagar a conta. Aí eu já ia começar a ficar meio puto. Eu falei, pô, mas eu ganhei dinheiro. E eu nunca quis ter tanta grana, cara. Eu não sou um cara ambicioso, assim. O bagulho foi girando e foram entrando alunos. Hoje a gente tá com 83 mil. 83 mil alunos. Eu sou do aula, velho. 83 mil alunos. Coloca aqui, Maurício, por favor, o Instagram do Wesley pra galera entender o que é o reservatório de dopamina, que é o maior time de baloeiros, pensadores de liberdade da psicologia. Mas foi louco, cara. Ninguém imaginava. Não, nem eu. E assim, cara, eu faço o oposto do que o marketing tradicional manda, cara. A gente tá falando um ano, cara. Eu fiz o lançamento de um curso agora pra... Clica ali, ó, no... Uma um milhão, hein? Olha lá, pessoal. Sigam primeiro, ó, esley.dellanogari. Vamos buscar esse um milhão de inscritos, né, esley. Agora tá na tela. Clica ali no conheça meu reservatório de dopamina ali, ó, na bio. Não, no arroba aqui, ó. Isso. Eu não tô enxergando aqui também. Aí. Será que vai pro Instagram do RD? Aí. Aí, ó. Aí, cara, ó. Aí, ó. Aí, ó. Mais de 80 mil alunos. E você pode ser um deles. 29,90 por... A Tati é aluna do Wesley. Temos módulos de musculação, tem módulo de nutrição, tem módulo de... Olha o pai ali, ó. É, aquela fotinho. Tem módulo de... Tem vários módulos, cara. Muitos. Tem módulo de maternidade, agora estamos fazendo módulo de cozinha básica. Tá bem da hora. Cara, muito legal. Muito legal. Foi surpresa, cara. Que trampo, viu? A gente não tinha... Um ano, irmão. E, cara, eu fiz um lançamento... Eu fiz, assim, abrido o meu quarto gravando com fone, não teve lançamento. Tipo... O seu carrinho eterno, né? É. É sempre aberto. Aí eu vou lançar um curso agora, lancei pra psicólogos, né? É gente de formação em terapia cognitivo-comportamental e negócios. Pra ensinar um psicólogo a montar um consultório. Legal. Os psicólogos, às vezes, não sabem. Tem uma PJ. Não, não sabe. A faculdade não ensina a parte de marketing. Não, nada. E, cara, assim, é... Eu falo pros meus sócios, assim, eu falo, meu... Não me mandem dar mil aulas gratuitas, igual o pessoal faz. Eu não quero saber dessas porra aí, velho. Não gasta meu tempo. Não quero. Deixa eu só dar ali duas aulinhas, no máximo. Ah, mas não pode falar o preço do curso, porque tem que ter estratégia de não sei o quê, de escassez, não sei o quê. E, cara, dois meses antes eu falo quanto vai ser o preço do curso. Você vai tudo na contramão do marketing. Tá certo, cara. Só que você é um cara apaixonado pela psicologia. Um cara estudioso, nível hard, do comportamento neurológico e tudo que envolve a nossa mente. Você é um cara que entrega três, quatro, seis horas por dia em estudos. Então, hoje, eu vejo você como um profissional singular do seu segmento. E o que é a consequência disso? A consequência é você como mandar um exército de mais de 80 mil pessoas. Mais de 80 mil... Qual o termo que você usa pra eles mesmo? Balãozinhos. Balãozinhos. Olha lá. Explica pra galera por que o seu símbolo é balão. É que o RD tem como premissa a gente voar alto e de forma leve. Então, eu ensino o cara a performar, eu ensino o cara a conseguir ter rotina, sempre usando os preceitos da neurociência e do comportamento, mas sem perder saúde mental. Acabou. Sem fita. Temos perguntas, Maurício? Temos. Temos perguntas. Obrigado aí pelo espaço pra divulgar o nosso negócio. Eu evito falar assim pra não... Tem medo que vai no lugar e... O seu trabalho é tão importante que você ajuda pessoas. De todos, viu? Obrigado aí. Seguinte. Primeiro, a galera tava falando em relação de você não ir na praia, que acreditam que você tá falando pelo sobronzeado, antes de mais nada. Eu também achei. Alemão nível hard.